E aí pessoal, aqui é o Gabriel e nesse vídeo a gente vai resolver um exercício da FUVEST considerado por muitos alunos bem difícil. Mas antes da gente resolver ele, eu já queria te deixar um recado que no final desse vídeo eu vou te dar uma sugestão dos melhores caminhos que eu sugiro para você se preparar para a prova da FUVEST. Então vamos para o exercício. Essa questão é uma questão de 2017 da prova da FUVEST que ela diz o seguinte, na figura o retângulo ABCD tem lados de comprimentos AB igual a 4 e BC igual a 2, sejam M o ponto médio do lado BC e N o ponto médio do lado CD. Os segmentos AM e AC interceptam o segmento BN nos pontos E e F respectivamente. A área do triângulo AEF é igual a... Esse exercício tem duas maneiras pelo menos de ser abordado. Uma é abordar por geometria plana, a outra é abordar por geometria analítica. Normalmente quando a gente não sabe muito o que fazer na geometria plana, a gente parte para a geometria analítica, coloca uns eixos de coordenadas e sai fazendo. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar como se resolve por geometria plana. Abordando por geometria plana esse exercício, a gente quer a área do triângulo AF. O jeito que a gente pode encontrar essa área é fazer a área do triângulo ABF e subtrair da área do triângulo ABE. E aí isso vai resultar exatamente no que a gente quer. Então a gente vai começar calculando a área do triângulo ABF. E aí a primeira sacada que você tem que ter é reparar que o triângulo ABF é semelhante ao triângulo CNF. E os motivos são, se você olhar os ângulos, você tem aí dois ângulos alternos internos e um ângulo que é no vértice F que é oposto pelo vértice. Então se dois triângulos têm ângulos iguais, eles são triângulos semelhantes. E essa semelhança vai ser útil para a gente achar a altura desses dois triângulos. Na verdade o que interessa para a gente é a altura do AFB. Então vamos lá, se a gente sabe que o AB é 4 e o N é ponto médio, então o segmento CN é 2. E o fato de ele ser 2 e esses dois triângulos serem semelhantes, isso já me diz qual é a razão de semelhança desses triângulos, ou seja, qual é a proporção entre eles. Repara que o triângulo maior ABF tem base 4 e o triângulo menor CNF tem base 2. Isso significa que todas as medidas do triângulo CNF, que é o menor, vão ser metade das medidas do triângulo ABF. A conclusão disso é que a altura do triângulo menor vai ser metade da altura do triângulo maior. Então se eu chamar a altura do menor de X, a altura do maior tem que ser 2X. E se eu somar essas duas alturas, eu vou ter 3X. E esse 3X tem que ser igual ao lado do retângulo, que é igual ao lado AD, que é 2. Então meu X é 2 terços. E eu concluo com isso que a altura desse meu triângulo ABF é 2 vezes 2 terços, que vai ser 4 terços. E tendo a altura e tendo a base, eu consigo calcular a área. Então a área do triângulo ABF vai ser base 4, altura 4 terços, dividido por 2. Isso me dá 8 terços de área. Agora falta só um passo. Esse passo é achar a área do triângulo ABE. E talvez esse seja o passo mais complicadinho de fazer. A sacada para achar essa área é perceber que o ângulo ABN, se você olhar bem, se eu traçar um segmento do N até o lado AB, que seja paralelo ao outro lado do retângulo, eu vou formar aqui um quadrado 2 por 2. Então esse segmento BN, ele vai ser a diagonal desse quadrado. E se é um quadrado e essa é a diagonal, o ângulo que a diagonal forma com o lado é 45 graus. Então se eu pegar o vértice E e traçar até a base AB perpendicularmente, e traçar o vértice E até o lado CB também perpendicularmente, eu formo obrigatoriamente um quadradinho. Esse quadradinho, que eu vou dizer que tem lado Y, todos os lados são iguais, e o meu Y já vai ser a altura do triângulo ABE, que é justamente o que eu quero. Agora eu não sei se ficou claro para você ou não, mas a gente formou aqui alguns triângulos semelhantes. Por exemplo, se eu chamar esse vértice que tocou no lado AB de P, eu vou ter que o triângulo EPA é semelhante ao triângulo MBA. Isso porque ambos são triângulos retângulos, e eles compartilham o vértice A, então o terceiro vértice vai acabar tendo o mesmo ângulo. E aí se eu olhar as medidas, o lado AP vai valer 4 menos Y, e a altura dele é Y. E do meu triângulo ABM, o lado AB vale 4, e o MB vale 1, porque é ponto médio do lado BC, e o lado BC é 2. E aí eu faço semelhança. Então eu digo que a altura do maior, que é MB, está para a base do maior, que é AB, da mesma forma que a altura do menor, que é EP, está para a base do menor, que é AP. O MB vale 1, o AB vale 4, o EP vale Y, e o AP vale 4 menos Y. Fazendo essa continha, você descobre que o Y vale 4 quintos. E isso é exatamente a altura do triângulo ABE, que era o que a gente precisava para achar a área. Então a área do triângulo ABE vai ser base 4, altura Y, que é 4 quintos, dividido por 2. E isso vai dar 8 quintos de área. Bom, o que o exercício queria? Ele queria a área do triângulo AEF, e aí com essas duas áreas que a gente calculou, basta a gente fazer uma subtração. A área do triângulo AEF vai ser a área do triângulo ABF, menos a área do triângulo ABE, isso é 8 terços menos 8 quintos, e isso vai dar 16 quinziavos, que é a resposta. Agora talvez você se pergunte, por que eu escolhi fazer um exercício de geometria plana da FUVEST? E o motivo para isso é que geometria plana é o assunto que mais cai na prova da FUVEST. De longe, é o que mais cai, e essas questões costumam ser as mais difíceis da prova. Claro que também compete um pouco com análise combinatória. Mas por que é importante saber isso? Porque veja bem, falta aí aproximadamente um mês e meio para a prova da FUVEST. E nessa altura do campeonato, você já deve ter percebido que nem tudo que você estuda durante o ano inteiro de matemática, vai necessariamente cair na prova. Então nesse um mês e meio, você deveria focar nos principais assuntos que vão cair na prova, para você otimizar os seus estudos. E aí talvez você não saiba quais são exatamente as matérias que costumam cair, qual a frequência que costuma cair, e consequentemente qual delas você deveria focar mais seus estudos. E foi exatamente para isso que eu criei um curso especialmente para se preparar para a FUVEST. Então nesse um mês e meio, vai dar o tempo certinho de você ver todos os principais temas que vão cair na prova, para se preparar 100% para o estilo da FUVEST. Inclusive aumentar a sua chance de até gabaritar a prova da FUVEST, se você se preparar bem. Então nesse curso, a gente vai resolver todas as questões das 10 últimas FUVEST. Eu vou te passar a estatística de cada matéria, e o quanto você deve dar de ênfase para cada assunto, e as técnicas para você aplicar, e alguns macetes para você ganhar tempo nas questões. Porque se você se acostumar com o estilo da prova, você com certeza vai chegar na hora da prova e vai se sentir em casa, quando estiver fazendo as questões. Porque você já estava preparado para isso. Então se você quiser saber mais sobre esse curso, é só você clicar aí no primeiro link que está na descrição. E aí do outro lado eu vou te explicar mais detalhes sobre ele. Beleza? Então se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, e eu espero ver você do outro lado. Tchau. 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 Tchau.